E aí galera, tudo bom com vocês? Estou aqui hoje trazendo mais um aplicativo muito bom para você resgatar seu gift card ou está tendo uma renda extra no final do mês Então esse aplicativo aqui ele é bom, ele é rápido para você estar arrecadando os diamantes para estar resgatando o seu valor em dinheiro Então eu vou apresentar ele aqui para vocês Vou apresentar desde o início para ninguém ter dúvida O que eu já observei aqui, as pessoas vem tendo dúvida com esse tipo de aplicativo Então quando você abrir o aplicativo vai ter Facebook, vai ser essa aqui Você já entra ganhando, porque você ganha um valor diário, você já entra ganhando esses 300 diamantes Logo após, você vem nessa engrenagem aqui Veio na engrenagem e você vai se cadastrar Você pode estar se cadastrando com o Facebook ou com o Google Cadastrou? Cadastrou? Você vai cadastrar o número do telefone para estar validando o seu cadastro Vou colocar um aqui, 8000 Espera um pouquinho Você vai receber um código e vai estar verificando 759862 Confirma, verificou Então você já está cadastrado e verificado Logo após, você vai ter que vir aqui para poder você estar liberando a opção de resgate Porque você faz o resgate aqui nesse símbolo Mas quando você clica nele não dá Função não aberta no momento Então você vai clicar aqui nessa cartinha Clicou, você vai precisar entrar com o código de um amigo seu Eu vou estar disponibilizando o meu aqui para ficar Para você estar liberando essa opção Se vocês não quiserem usar o meu Vocês podem estar usando lá da Play Store De um amigo, qualquer coisa Mas se vocês puderem estar usando o meu para estar me ajudando Eu agradeço muito Você bota BINVIT Cola o código Clica OK Dá um gol Com isso você ganha mais 200 diamantes Quando você clica aqui embaixo Vocês podem ver que só se cadastrando E colocando o número do telefone Você já ganhou mais 1600 diamantes E aqui tem uma série de coisas para você estar fazendo para estar ganhando diamantes Você quebra a esfera 50 vezes Joga 3 vezes Arrecada 5 mil pontos É uma infinidade Você jogou meia hora Você arrecada diamantes Demais mesmo Eu vou estar indo para a minha conta Que vai mais fácil de estar explicando Opa, não é aqui Aqui Então Como vocês podem ver aqui O jogo consiste nisso aqui Você vai ter um desenho Um canhãozinho E vocês vão ter que estar atirando Destruindo essas esferas Vou fechar aqui para ser mais breve Vou testar aqui para vocês verem De vez por outra Acho que é de duas em duas fases Vai cair um meteoro de diamante Vocês vão atirando nele E vão soltando um pedaço de diamante Quanto mais você atira mais solta É uma excelente forma de estar conquistando diamante fácil Essas pedras cinzas aqui elas dão um bônus Agora ela me deu um escudo Tem hora que ela me dá um canhão a mais Ela dá o gelo que congela os balões O balão não tem problema dele bater no chão Ele não pode bater em vocês E esse número no meio do balão Olha eu vi o meteoro de diamante Vai batendo nele Ele vai soltando diamante Dá para arrecadar bastante diamante assim Se eu não me engano de 5 em 5 fases Ele tem um boss Um chefão para você estar enfrentando E a cada fase que você termina Você ganha uma quantidade de diamante Tipo eu já estou no nível 80 e 9 ali Já ganha uma boa quantidade de diamantes Eu vou estar mostrando para vocês aqui Deixa eu fechar aqui e abrir de novo Que fica mais fácil Então aqui eu tenho meu bônus diário Mais mil diamantes Ele é muito fácil e rápido para estar arrecadando Olha aqui Destruir 50 esferas aqueles balãozinhos Jogar 3 partidas Isso vocês vão fazendo consecutivamente E sem falar que o jogo é bom Você pode estar Passando seu tempo na fila do banco No horário do almoço Do trabalho E por aí vai Assista 6 vídeos Mais 50 Aí ó Aqui ó Nível 4 Nível 84 Nível 86 Quanto E os níveis Você passa em 1 minuto 30 segundos Você passa cada nível E está arrecadando esses diamantes Aqui É Usar o nível 92 Do Fire Speed Olha aqui Assista 40 vídeos É muito rápido Muito rápido mesmo É incrível Eu adorei esse aplicativo Aqui Nessas opções aqui É os upgrades que você faz no seu bonequinho Você fazendo os upgrades Você também ganha diamantes por isso aqui Fire Speed é a velocidade do tiro Fire Power Aqui é o poder de ataque do seu tiro Coins Coins É a quantidade de moedas que você ganha por balões E Off Esse bagulho aqui É a quantidade de moedas que você arrecada quando está offline E aqui E aqui vamos agora para a forma de pagamento Ele paga em Amazon Paga em Gift Card iTunes Steam Xbox E PSN Como vocês podem ver Como vocês podem ver É a quantidade de diamantes que vocês precisam para estar fazendo esses saques São muito baixas Aqui ó Para você fazer o saque mínimo da Play Store Você só precisa de 204 mil diamantes Muito pouco mesmo Isso aqui você arrecada rapidão É muita eficiência Se você quiser esperar um pouco e juntar 15 dólares Você junta 300 mil 306 mil E a última forma de você estar arrecadando diamante É estar compartilhando o seu código com seus amigos Compartilha seu código com sua avó, com sua mãe Se elas ficarem jogando Além de você ganhar esse valor bem aqui Que também dá para trocar em Gift Card quando chega em um determinado valor Você também ganha 10% do acumulado dela Aqui o amigo lá que eu coloquei ainda não carregou Mas quanto a pergunta mais a pessoa joga Se ela arrecadar mil diamantes no dia Você ganha 100 e por aí vai Deixa eu voltar aqui Seu encontro aqui Aqui a opção em Cash Como vocês podem ver Você ganha 16 centavos para cada amigo seu Que Que entrar com seu código Quando você alcançar os 12 reais Vocês podem estar resgatando o valor no Paypal Então galera o aplicativo é esse Espero que vocês gostem Espero que vocês consigam resgatar o seu Gift Card Para estar usando da forma que vocês quiseram Então está sacando o valor no seu Paypal Se vocês gostaram do vídeo por favor se inscreva Não custa nada clicar lá no botão E vai rapidinho Leva 2 segundos Você clicou Vocês vão Estar me ajudando bastante Se puder também Estar deixando seu like Para ajudar a divulgar o canal e compartilhar Eu ficarei muito grato Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Agradeço muito a presença de vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau